Bora pra um treino pra afinar os braços e definir a pochete. Vem comigo. Timer na tela e vamos lá. Polichinelo Crucifixo. Prepara. Abre e feche. Ó, isso aqui. Não vou cair no lago. Pode ficar tranquilo, ó. Vamos lá. Bora, bora. Sprint. Corrida no mesmo lugar. Isso aí. Vamos lá. Tá uma coisa estranha esse chão aqui. Mas eu tô aqui. É. Vamos lá. Bora. Eita. Corre, 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 corre. Soquinho lateral. Vamos começar com as pernas pra direita, ó. Tô aqui. Bora. Depois fala aqui nos comentários se você é iniciante, se você é avançado, se você já tá num próximo nível. Comenta aqui que eu quero saber. Vamos. Independente, no primeiro round a gente vai devagarinho, numa boa. Sem loucura. Aí. Futebol. Joelho lá em cima, ó. Isso aqui. Tá mais avançada? É espertinha já? Pode subir o joelho total. Vamos. Vamos, 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 vamos. Aí, flexão de quadril. Vamos subir esse joelho. Isso aqui. Vamos. Bora, bora. Sobe esse joelho. Vamos. Energia. Vamos, bora, bora. Aí, primeiro round finalizado com sucesso. Sempre lembrando, o importante, se você é iniciante, avançado, se é um superman ou uma mulher, comece devagar, pra você não se machucar. Nosso corpo, ele tem que ser aquecido antes de fazer o exercício. Então, comece bem devagarinho e depois você vai aumentando a intensidade. E agora, a gente vai aumentar uns 50% do que a gente fez. Então, a gente vai fazer um pouco mais rápido e um pouquinho mais com vontade. Beleza? 10 segundos. Vamos lá. Primeiro exercício. Polichinelo e crucifixo. Prepara. Vamos ver. Vai. Bora, bora, bora. Vamos. Vamos, 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 vamos. E é isso. Aí. Sprint. Prepara. Corrida no mesmo lugar. Pode aumentar a intensidade agora. Vamos. Vamos lá. Bora, 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 bora. Isso. Vamos. Estamos quase. Estamos quase. Esse lugar aqui tá uma porcaria, hein? Onde fazer? Tá cheio de buraco. Daqui a pouco eu vou cair dentro da água. Soco lateral. Como é que a gente faz agora? Com mais intensidade, ó. Isso. Vamos. Vamos lá. Segue firme, segue firme, segue firme. Aí. Futebol. Joelhinho lá em cima. Prepara. Sobe, 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 sobe. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tudo que dá, tudo que dá. Bora. Flexão de quadril. E tá pago o round 2. Vamos. Ó. Sobe bem o joelho. Consegue. Acelera. Vamos. Dá o seu melhor. Vamos. Vamos lá. Não para. Segue firme, segue firme. Vamos. 10 segundos apenas. Estamos quase. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Aí. Ah, cansei. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dar três passinhos de elefante para trás. Um. Dois. E três. E aí eu vou conseguir fazer direito. Tava muito esburacado ali. Mas igual eu fiz. Tava assim, ó. É muito importante, sempre falando nisso, você usar um tênis. Se você tem um tênis na sua casa, coloque a porcaria do tênis. Por quê? Porque é que nem eu fazer num lugar assim. Pode ser que eu torça meu pé e fique um mês sem treinar. Sem fazer exercício. E aí atrapalha os meus resultados. Entendeu? Então é muito importante sempre fazer num lugar plano e com tênis. Vamos lá? Polo de chinelo e crucifixo. Vou ficar aqui agora. Porque aqui tem piso, ó. Aí fica melhor. Eu consigo dar mais intensidade. Vamos. Vamos, 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 vamos. Bora, bora. Energia, energia. É o último. Vamos dar o seu melhor. Eu quero ver a hashtag Mortinha no final. É a hashtag do nosso treino. Hashtag Mortinha. Vamos ver. Corrida no mesmo lugar. Prepara. Dá o seu melhor. Vamos. Bora, 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 bora. Tudo que dá, tudo que dá. Vamos, 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 vamos. Energia, energia, energia. Isso. Bora, bora, bora. Estamos quase. Está acabando. Vamos lá, bora, 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 bora. Muito bom. Soco lateral. Prepara. Vai. Segue firme, segue firme Vamos, vamos, vamos Soquinho Eita Tamo quase, tamo quase Bora Isso aí, isso aí Aí Ai, futebol Tá doendo aqui, o velho da faca tem que começar a pegar aqui A respiração já tá pegando Tá doendo tudo Vamos Ixi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora Eita Tamo quase Esse mais um e deu Tá pago o nosso treino Hashtag mortinha no final Tem que sair assim, muito cansado Flexão de quadril Vamos lá Tudo que dá Dá o gás Segue firme Não aceita pro cansaço Vamos Eita Tem que secar a garganta Tem que sair um pouco tonto Um pouco enjoado É normal É de boa Muito bom Se você chegou até aqui E não tá mortinha Tem que tá mortinha, né Assim Deixa eu falar Importante Muito importante Se você quer ter resultados Extraordinários Esses treinos aqui Não vão te trazer o resultado Que você quer Aquele resultado nota 10 Sabe Se você quiser ter acesso A plataforma completa A Fire 3D Na descrição desse vídeo Tem um link Onde você consegue ter E saber O que fazer Em cada dia da semana Lá dentro Do nosso aplicativo Pra você conseguir Chapar a barriga Ficar com os braços durinhos Afinar os braços Coxa bonita Bumbum Empinadinho Toda maravilhosa Beleza? Tamo junto Se você curtiu esse vídeo Gostou Gostou de mim Gostou do nosso canal Curta Se inscreva no canal Compartilhe E se você não nos segue No Instagram ainda Você está de sacana Arroba Protocolo Fire 3D Beleza? Tamo junto Beijo do coração E até mais Tchau